Quem governa a escola, governa o mundo. Como eu falei pra vocês na aula anterior, é bem importante a gente entender isso aqui, galera. Não existe educação neutra. Não existe uma educação ali que ela é a partidária, tá? A gente vai falar um pouco aí sobre a história. Essa é um pouco também da bandeira da educação clássica que a Zoey tenta trazer à tona. São várias outras escolas que existem no Brasil e centenas delas espalhadas nos Estados Unidos. Pode parecer algo estranho pra você, pode parecer algo até inovador, mas não é. A gente não tá fazendo a roda. Na verdade, a gente tá resgatando uma roda da educação que sempre existiu e que, obviamente, quando você tem a chegada de um comunismo, de um governo aí de extrema esquerda, você começa a ter influência na sociedade que muitas vezes não são perceptíveis, mas que sempre começam na escola. Quem governa a escola, governa o mundo e ali existe a mudança cultural. Uma frase bem importante aí de Agostinho é essa aqui, ó. Credo ut intelligam. Uma frase em latim que fala o quê? Acredito para que possa entender. Então, a educação clássica, ela é baseada nisso aqui. Primeiro você crê, você acredita, e à medida pelo que você acredita, você busca entender os fenômenos naturais. Isso aqui é completamente diferente e divergente do que você tem como educação atual, que é o quê? Você exclui a presença de Deus e você questiona todas as coisas. Questionar todas as coisas. Sendo que, qual é o problema disso aqui? Até então, nada. Se você não é cristão, sinceramente, pouco importa. Você pode viver como você quiser. Mas se você tem uma perspectiva teocêntrica, se você vem de uma família cristã, se você é cristão ou qualquer coisa parecida, a sua vida é baseada na presença de Deus o tempo inteiro. As suas atitudes são baseadas na presença de Deus o tempo todo. A sua perspectiva, a sua forma de visão é baseada na presença de Deus o tempo todo. E é impossível pensarmos aí, essa frase é uma frase bem bacana que eu vi num post das oi e trouxe para vocês. É impossível pensarmos em trabalho como missão se a nossa educação básica não está nos formando para isso. São mais de 15 mil horas em pensamento ateísta secular. Essa é a realidade, essa é a tradução aqui dessa imagem e do mundo atual. Não podemos continuar aí a enviar nossos filhos a César para estudar e ficarmos surpresos quando eles voltarem para casa como romanos. Então, no final das contas, pessoal, se você, mesmo acreditando ali em Deus, você tem uma perspectiva teocêntrica, sendo que qual foi a ruptura aí que mudou na educação ao longo dos anos e você consegue presenciar muito isso no nosso dia a dia. A educação fez o seguinte, ela disse, olha, beleza, tu quer acreditar em Deus, ali até existe e tal, mas para você no domingo ou no sábado, enfim, se você é adventista. Mas, durante a semana, durante a semana, esquece isso aí, pô. esquece isso, esquece Deus, esquece todas as coisas, questione, julgue, e você é o centro de tudo. O que importa é o que você acha, o que você pensa, como você quer constituir sua vida e o que é felicidade para você, o famoso aí, carpidinho. Então, se você está sendo treinado e você foi, na verdade, treinado sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, como é que você, depois que termina ali sua juventude, passando por um celeiro ali, acadêmico, onde você é o centro e não mais Deus, e aí você chega com 21 anos, 20 anos, você vai para a faculdade, passa mais 25, até 25, 28, ouvindo isso tudo, o tempo inteiro, você quer que depois, quando você for trabalhar, com 26, com 27, 28, e por aí vai, você tenha atitudes cristãs, é muito complicado, e até meio contraditório. Por quê? No final das contas, as pessoas acham, que, ah não, Deus não é importante, esquece isso aqui, isso aqui não é necessário, questione, você está em primeiro lugar, o que é importante, a gente questionar, tirar Deus, tirar o Teo ali do centro, sendo que no final das contas, a gente sabe que o trabalhar, galera, a nossa vida, o nosso dia a dia, é baseado em quê? Em escolhas. Nossa vida inteira, é baseada em escolhas, 100%, o tempo todo. Eu pago ou não pago o meu imposto? Eu furo ou não furo o sinal? Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou comprar? A quem eu vou vender? Como eu vou me comportar com meus colaboradores? Como eu vou me comportar com meus clientes? Quais atitudes eu vou ter? Quais atitudes eu não devo ter? Nossa vida é baseada em escolhas, o tempo inteiro, o tempo todo, é muito difícil. quando você chega no mundo real, você consegue notar que na verdade, na verdade, todo aquele celeiro que você passou ali, onde você foi doutrinado, numa perspectiva onde Deus não existe, você depois, quando chega para o mundo adulto, você se depara com a realidade que é, eu preciso tomar escolhas, e se eu for tomar escolhas simplesmente pela minha própria boa vontade, pelo meu próprio bel prazer, sinceramente, eu nunca vou botar, eu nunca vou trazer uma perspectiva de escolha pensando o outro. Eu não. Eu vou sempre ter uma perspectiva de escolha pensando a mim mesmo, pô. Eu não fui treinado assim, eu não estou no centro de tudo, o que importa é a minha felicidade, como é que eu vou abrir mão da minha felicidade em função de outrin? Não faz o menor sentido, por mais que você diga, ah, não, mas existe a filosofia, existe a moral, existe a ética, tudo isso são conceitos extremamente relativos, onde você encontra uma verdade absoluta, você vai ter na Bíblia, pô, como você deve estar lá, vivendo. Então, se você não tem um manual, se você não sabe a quem você vai recorrer, ou até mesmo você sabe porque você ia lá nos domingos, sendo que você foi treinado o tempo todo em não ouvir sobre isso, porque isso era algo que era simplesmente destinado para o final de semana, como é que você vai trazer à tona, como é que você vai se comportar no seu dia a dia, se aquilo ali nunca fez parte do seu dia a dia, se aquilo ali nunca fez parte da sua forma de pensar, da sua cosmovisão e das suas escolhas. Então, esse é o grande ponto e esse foi o celeiro onde a gente foi treinado, foi doutrinado e sempre viveu, essa é a nossa realidade. E aí, a gente se começa a questionar no seguinte ponto, no final das contas, nossa vida é baseada em escolhas, atitudes, a gente foi chamado para fazer a diferença, a gente sabe sobre isso, a gente sabe sobre o nosso chamado, que é, obviamente, trazer o reino invisível de Deus para a Terra, apresentar essa realidade para as pessoas, é disso que o Evangelho se trata, sendo que a gente passa por conflitos de luta, conflitos de vergonha, de medo, simplesmente por um único motivo que é nunca, 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 você foi treinado para isso. Então, essa é a realidade, você nunca foi treinado para isso, você nunca precisou fazer isso, você sempre ouviu que essa não era uma realidade, que isso não era um problema e você simplesmente nunca foi treinado. e aí quando você atinge uma certa idade adulta, uma maturidade, você começa a se dar conta de quem você é como pessoa, você pensa, caraca, eu tenho um certo receio, eu tenho um certo medo, o que as pessoas vão pensar, como é que as pessoas vão fazer, o que elas vão achar de mim, porque na verdade você esteve ali toda a sua vida, o que é tão importante que a gente, desde a nossa infância até a nossa adolescência é forjado o nosso caráter, a gente foi treinado para ter medo, ter aversão e não vincular e não juntar o mundo com o sagrado, criar a ruptura de fato do que é o mundo e do que é o sagrado, porque a gente foi treinado para isso aqui, para tirar a Deus da nossa visão de mundo, da nossa perspectiva, da nossa cosmovisão. Então você tem muita dificuldade, quando eu falo você também sou eu, a gente se inclui nessa geração dessa forma, porque a gente nunca foi treinado para isso, na verdade a gente foi doutrinado exatamente o contrário, que era o que? Quando você falava na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar sobre uma perspectiva teísta, você era zombado, caçoado, qualquer tipo de motivo porque as pessoas simplesmente acham, sei lá, o que quiserem achar. É a mesma coisa, eu lembro de um exemplo, eu estava conversando com a minha família, a gente estava falando lá sobre a questão do aborto, que é um tema que, pô, agora até a galera achar normal, se você pega a nossa geração aí para trás, era algo questionável nas escolas, você acha que deve ter aborto ou não acha? Agora é tipo assim, se você não acha que deve ter aborto, beleza, tipo, você está errado. Então, era um tema questionável que aí as pessoas levantavam considerações, não, eu acho que não, eu acho que sim, meu corpo, minhas regras, eu acho que não, porque é uma vida e Deus criou aquela vida, aquela vida foi gerada, ela tem ali o direito de viver, enfim, tudo mais, querendo ou não, aborto é você matar alguém, sendo que você botou um nome bonitinho e aí eu até comentando assim, obviamente que falando com pessoas mais próximas, eu falei, poxa, se a questão do aborto, se o pai tem o direito de poder escolher se vai matar ou não seu filho antes de ele vir ao mundo, eu acho que a gente poderia também trazer uma lei que era o pai pode pensar em matar o filho até 18 anos, por que não? Se você tem lá, Guilherme, está com 4, 5 anos e ele, não, não é um filho legal não, manda matar também, pô, besteira, não tem nem 18, então assim, essas perspectivas e essa visão, a cosmovisão, ela começou a ser o que? Relativizada em todos os aspectos, em todos os pontos, para todas as pessoas, pô, antes era normal você pensar e você trazer a sua perspectiva, sendo que aí o que acontecia quando você estava na escola, você dizia não, por que? Porque Deus criou a pessoa e tarará, e tarará, e é uma vida, mas a pessoa fala o que? Não, esquece Deus, isso não existe, isso não deve falar, isso aqui não é uma perspectiva racional, sei lá, ou não é uma perspectiva, como é que pode dizer, da ciência, certo? Então, se você tira Deus, qual é o julgamento das pessoas? O que é que está no centro, se não for, vai ser o bel prazo daquelas pessoas, o que elas acham certo e o que elas acham errado de acordo com a situação que elas estão vivendo. dentro disso, pessoal, a gente não tem o que fazer, foi como a gente viveu, foi como a gente foi ali, obviamente, doutrinado, e agora a gente precisa lutar enquanto isso. Então, a gente entende a realidade onde a gente está, e a gente tem que entender que a gente vai ter um esforço maior aí, para vencer nossos medos, vencer nossas barreiras, porque, querendo ou não, a gente tem que transpor ali, até mesmo, eu poderia falar assim, traumas do nosso passado. Mas esse treinamento tem como essa função, vou trazer para vocês algumas atitudes práticas aí, agora que você já entendeu um pouco, né, sobre isso. Se for, se eu puder recomendar livros para vocês, eu diria que a gente tem quem governa a escola governa o mundo, tá, o pessoal vai escrever aí, quem governa a escola governa o mundo, tem alguns de educação clássica, que é bem bacana, eu diria que é legal vocês estarem lendo aí como pais também, como futuros pais ou educadores, procurem, é bom. Tem também sobre o Trivium, também que é bem bacana, é Trivium básico lá, é um livro de uma capinha verde, tem uma alvorezinha na frente, tem das sete artes liberais, perguntem a mim, eu digo para vocês alguns livros aí que eu acho bacana, porque vai trazer exatamente essa perspectiva, você olha e faz, caraca, minha vida traduzida em um livro. Pois é, mas vamos ver agora algumas estratégias que a gente possa fazer, obviamente, para a gente poder romper isso aí. Valeu!